Olá, amigos. Hoje, 27 de julho, é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Uma data longe de ser comemorativa deve servir para lembrar a todos da importância do fortalecimento da inspeção do trabalho no Brasil. Os dados mais recentes são alarmantes e mostram o tamanho do desafio dos auditores fiscais do trabalho. Só no último ano, em média, um brasileiro morreu a cada 3 horas e 47 minutos em razão de acidentes no local de trabalho. Em 2022, foram registrados mais de 612 mil casos de acidentes laborais no país, com um total de 7 mortes por dia. Desde 2012, mais de 25 mil brasileiros e brasileiras já perderam a vida por causa de acidentes laborais. Esses números são inaceitáveis e revelam a importância da valorização e fortalecimento da carreira de auditoria fiscal do trabalho, ampliando e intensificando, assim, as fiscalizações nas empresas. O descumprimento de normas básicas de proteção aos trabalhadores ainda é uma das principais causas de acidentes laborais no Brasil. É por isso que, apesar das recentes conquistas, que são fruto de uma mobilização intensa, o Sinai seguirá firme na sua missão por um país que protege os seus trabalhadores. Junte-se a nós nessa luta. Um grande abraço.